Música Bom, quando a gente fala que o mundo é pequeno, ele é mais pequeno do que a gente imagina, né? Nós estamos aqui no Cairo, eu estava comendo aqui no restaurante para experimentar uma comida típica deles Duas pessoas do lado, percebi que estavam falando português Elas não são só brasileiras, como são da minha cidade também, são de Bragança Paulista Eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando da comida típica daqui? É, eles servem bastante, muita variedade com amido, que seria arroz, sempre tem pasta, sempre tem pão E também é bem apimentada, mas é muito gostosa É uma das coisas que eu percebi, minha esposa também que não gosta muito de pimenta, né? Ela é muito picante a comida daquele É, ela é picante, mas o que eu acho interessante é que eles equilibram bem os temperos Então ao mesmo tempo que é picante, também tem um adocicado Ao mesmo tempo que tem um amargo também, tem um salgado Então assim, eu acho que tudo junto forma um equilíbrio e um balanço legal na boca Não dá para o pessoal que é de fora falar que não achou nada de gostoso para comer Eu acho que é muito gostosa e variada aqui Não, é impossível, tem assim uma variedade legal de alimentos Tem frutas assim que a gente tem no Brasil, mas que parece que aqui são mais gostosas A gente estava comentando do morango, né? O morango aqui é muito doce, é muito gostoso Então acho que é impossível chegar aqui e não achar nada que você não goste Essas sobremesas que a gente viu aqui, lindas, né? Linda como gostosa, né? Gostosa também Gostosa também Gostosa também Gostosa também E nada melhor para a gente encerrar esse bloco do que mostrar um pouco de música. Nós estamos no Rio Nilo, navegando num pequeno barco. Aqui dentro acontece um jantar e durante o jantar algumas músicas típicas aqui do Egito, algumas danças típicas são mostradas. Mas quem realmente deu o show foi um egípcio que dançava com duas saias, um tipo de dança que eu nunca tinha visto. E nada melhor para a gente. 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 E nada melhor para a gente.